De um lado, aquele que apoia a criminalidade pelo simples fato de ser um apoiador. Esse companheiro Maninho, por me defender, ele ficou preso seis meses. Polícia Civil de São Paulo indiciou o ex-vereador Maninho do PT por lesão corporal dolosa. Semana passada, Maninho do PT feriu gravemente o empresário em frente ao Instituto Lula. Maninho está ao lado do filho e dá um empurrão no empresário. Na queda, o empresário bate a cabeça no para-choque do caminhão que passava e fica desacordado. Então, Maninho, eu quero, em teu nome, agradecer a toda a solidariedade do povo de Diadema, porque foi o Maninho e o filho dele que tiveram nessa batalha. Do outro lado, alguém que sempre está do lado da justiça e do que é o correto, independente de quem tenha praticado o crime. Como eu determinei ao Ministro da Justiça, antes do Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio. O presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, acerta na sua posição em determinar a prisão de Roberto Jefferson, bugando aí até a cabeça da esquerda, que está agora procurando alguma narrativa para tentar emplacar em cima do presidente. Lembrando que quem apoia bandido é o Lula. 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 Lula.